O Fausto, eu acho que talvez seja um dos escritores e mais brilhantes, assim, eu acho, da minha geração. Eu conheci ele na PUC, né? O Fausto ficava no Pilotiz ali com os cartazes da Farah Fawcett Majors, das Panteras. E ele já, ele fazia comunicação, ele já com o microfone mandando ver. É um narrador da nossa época, né? Como é atual o Fausto. Não, e ele é muito, é incrível, porque ele pega todos os ícone pops, assim, né? Que a gente tem na época. Então, vai desde a seleção do Cruyff até a, sabe? E linguagens, né? Roberta Close. Ele mistura, assim, rádio policial com cinema, com... É meio uma ópera rap, né? Game, né? Ele é um cara que já fazia uns games, assim. E ele adora misturar também com história antiga, né? História antiga, ficção científica. O Fausto tem uma história que o Rio e São Paulo vão virar uma cidade só, né? É, o Faveloste, né? É, Faveloste.